Andou na prancha, cuidar do tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidar do tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Tô, 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 apaixonada, tá, eu te amo, Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho Sabe que ele é o trem, bale, tá, nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada É com o tubarão, quem é o rei da revoada Safado, olha, não para Safado, olha, não para Vem pra esse tempo, corrida revoada Vem pra esse tempo, corrida revoada Andou na prancha, cuidar do tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho Sabe que ele é o trem bala e tá capando As meninas vem de outro estado Querendo cachorrada É com o tubarão quem é o rei da revoada Safado, não para Safado, não para Vem pra esse pifo, corrida revoada Corrida revoada